Olá, meu nome é Francisco Carlson Locha, sou estudante do Mestral do Programa de Pós-Graduação em Sistema de Informação da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP, EASC, sou a orientação do professor Daniel Cordeiro, da EASC, sou a orientação do professor Emílio Francisquini, da UFABC, e eu vou apresentar aqui um dos nossos trabalhos, que tem como título o FESC-MEDAPS, o Investimento by Data Pattern Exploration, que é um trabalho que faz parte do projeto do Intensit, que é congresso pela Fundação Capesca e pelo CNPq. Bom, essa apresentação está dividida nos 20 toques, introdução, onde vamos apresentar aqui o contexto pelo qual esse trabalho está inserido, CIMEDAP, na apresentação da técnica da CIMEDAP, a CIMEDAP, que são as melhorias implementadas na técnica da CIMEDAP, os resultados implementados dessas melhorias, conclusões e os trabalhos futuros. Bom, inicialmente aqui apresentando o contexto desse trabalho, o contexto de mobilidade urbana ao qual esse trabalho está inserido, também no contexto de cidades inteligentes. Temos aqui que a mobilidade urbana é um aspecto de grande interesse por parte da população e do governo de uma determinada cidade. Isso se dá por conta de alguns problemas enfrentados ali por pessoas que vivem nessas cidades, como poluição, transporte público, congestionamentos e entre outros problemas. E aqui, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Paris, Nova York, já sofrem com esses problemas devido à magnitude dessas cidades. E aqui temos um exemplo aqui da cidade de São Paulo, né? Um dia típico aqui de uma segunda-feira, né? Dessa imagem retirada do Google Maps do ano de 2015, onde temos aqui a região central aqui da Liberdade, no horário de pico, né? O horário que pessoas saem para trabalhar, pessoas vão ao hospital, vão deixar crianças na escola e tudo mais, tá? Então, esse é o horário que consideramos o horário de pico aqui na cidade aqui de São Paulo e onde podemos ver aqui na imagem várias ruas aqui com congestionamento, esse congestionamento leva, gera condição e tudo mais, né? E são problemas enfrentados diariamente por pessoas que vivem em cidades como grandes, como São Paulo, né? E a solução desses problemas não se dá de maneira trivial, né? São, requerem soluções inovadoras que possam mitigar ou solucionar tais problemas e, geralmente, essas soluções são de alto custo, né? Para assim, pulas em prática. E aí, no contexto de cidade inteligente, temos um artifício, né? Que é a simulação que nos propicia testar tais soluções antes de pulas em prática. E um exemplo desses simuladores é o InterSimulator, né? O InterSimulator é um simulador do InterCity, um simulador de tráfego urbano, onde o mesmo simula o mapa de uma cidade ou região com viagens de pedestre, viagens de carro, sistema de ônibus, metrô, etc. E esse simulador, ele foi implementado na linguagem de programação Eran, onde essa linguagem é uma linguagem baseada em atores. E, por ser baseada em atores, né? Por ter esse paradigma e ser multi-tracking, Eran permite ali, né? Você criar aplicações paralelas e distribuídas com uma maior facilidade, tá? Mas, nem sempre usar uma linguagem como o Eran nos dá a nossa aplicação em sua plena performance e no seu pleno desempenho, tá? Como é o caso ali do InterSimulator, né? Que apresenta algumas limitações, como o uso excessivo de memória, uso até de 50% da CPU, né? Poder utilizar mais dos recursos computacionais disponíveis para ele, uma má distribuição de tarefas em memória distribuída e entre outras limitações. E, diante dessas limitações, foi proposta, né? A técnica SIMEDAP, apresentada em Herades aqui, anteriores, onde essa técnica aqui foi inspirada na Simulation Point, né? Com o objetivo de estimar, né? Novas simulações, a partir de simulações prévias, a partir da identificação ali de padrões ali, selecionando um representante único para cada padrão e executando essas novas simulações, não de forma inteira, né? Uma nova simulação parcial sendo executada para compor esses representantes únicos e para depois utilizar esses mesmos representantes para tentar estimar ali o resto de toda a simulação, né? Ganhando ali em relação à memória, ganhando ali em relação ao processamento. Então, como é que funciona aqui a SIMEDAP, né? Ela identifica esses padrões, como podemos ver aqui na imagem, né? Várias, esse mapa de calor aqui na região da cidade de São Paulo, né? De algumas regiões, onde temos aqui que algumas regiões tem um volume de tráfego de veículos ali passando por as ruas semelhantes a outras, né? Como podemos ver, umas com mais, outras aqui com menos e tudo mais, e a gente pode ver esses padrões repetindo no decorrer de toda a simulação. A partir daí, esses padrões aí são identificados, né? Transformamos eles aqui de forma que podemos agrupá-los ali, comparar, né? Para podermos depois selecionar seus representantes, e essa forma aqui foi através do uso de séries temporais, né? Onde essas séries temporais representam aqui o fluxo de entrada e saída de veículos aqui das ruas, né? Em determinado intervalo de tempo ali no decorrer da simulação. E para agrupar esses padrões, essas séries temporais, utilizamos aqui na SIMEDAP, na Simulation Estimation by Data Patterns Exploration, o algoritmo de flusterização, de agrupamento ali, o Q-Shape, onde o Q-Shape recebe esse nome devido a sua métrica utilizada, né? Shape-based distance, ele é um algoritmo semelhante ao Q-Means, difere o nome dele nessa métrica utilizada, que é uma métrica própria para comparar ali, agrupar ali séries temporais, tá? E a partir daí utilizamos o Centroid para identificar qual é o nosso representante único ali para cada um desses clusters, tá? O Centroid é o shape ali, né? A forma ali das, dos demais grupos ali, quer dizer, dos demais elementos de cada cluster. Onde depois de selecionar o nosso representante único, nós precisamos realizar o mapeamento ainda, para que possamos transformá-lo, né? Na nossa estimativa, nas demais séries do nosso cluster, né? Para que a gente possa estimar as demais ali, né? Que corresponderia ao restante ali da simulação que nós não simulamos na nossa estimulação facial. E para isso, né? A gente realizou esse mapeamento, né? Chamamos aqui de mapeamento temporal ou o cálculo aqui do OpenPath, né? A distorção, o caminho de distorção, né? O OpenPath, que é esse caminho de distorção, que é calculado a partir do uso da dinâmica time-wap, né? Que é outra métrica ali para medir a similaridade entre séries temporais e um dos recursos que ela não fornece aqui, como saída, esse OpenPath, né? Que ele é um mapeamento ponto a ponto entre duas séries, no nosso caso aqui no Simulation Point e uma outra qualquer série do seu grupo ali, tá? Onde ele pode ter uma associação um ponto ligado a mais de um ponto em outra série e vice-versa no Simulation Point para outra série, tá? E ele nos oferece essa distorção temporal, né? Apresentando a similaridade entre os pontos ali, dentre duas séries temporais, tá? E esse cálculo aqui, né? Vemos que agora, vamos ver aqui agora que ele pode estar sendo gargado, né? No decorrer de toda a simulação ali, né? Da aplicação da técnica da CIMEDAP. Como vemos isso aqui, podemos ver aqui, né? Nesse gráfico, né? Onde temos aqui a execução de várias simulações espaciais, né? Ela ser executada 100% ali, onde cada um corresponde aqui a uma porcentagem de viagens executadas pelo intersimulator, tá? E você vai decidir qual é a melhor porcentagem de acordo com a métrica ali no final que você quer obter, né? Quanto menor, talvez, ali, o seu volume da sua amostra ali, menos preciso será a CIMEDAP na hora de estimar métricas, né? Que é o objetivo final ali de um pesquisador, de um profissionais ali que estão lidando ali com essas simulações e esses testes, tá? E temos aqui, né? Que para executar a simulação parcial aqui, na execução da simulação parcial, é menos ali de 600 segundos, né? Ela junto com a estimativa, né? Para realizar a estimativa do restante da simulação. E temos aqui também que etapas ali, como clusterização, utilizando o K-shape, leva cerca de 159 segundos e a etapa, como eu falei anteriormente, do cálculo do Open Path, né? Desse mantermente temporal, leva de 1.511 segundos. E isso corresponde a 92% ali de toda a simulação. Isso para esse exemplo aqui, né? Esse experimento realizado em trabalhos ali da CIMEDAP. E para executar simulações cada vez maiores ali, como da cidade de São Paulo, com várias viagens ali, o dataset obviamente vai aumentar. E consequentemente, essa etapa aqui pode se tornar um gargalo, né? Essa etapa de cálculo do Open Path ali, do mapeamento do Open Path, tá? Então, é aqui que nosso trabalho entra, né? Atacando essa etapa aqui, né? O cálculo do Open Path, para que a gente possa acelerar, tá? E melhorar aqui o desempenho da CIMEDAP como um todo. Bom, então, né? Vimos aqui que a etapa aqui de cálculo do Open Path na CIMEDAP é demasiado lenta, né? Ali na atual implementação. Esse trabalho aqui propõe uma nova implementação utilizando uma nova biblioteca, né? A biblioteca aqui do CITON, tá? Então, é a versão da DTI, antes utilizada por Python, agora sendo utilizada a mesma versão, com o mesmo algoritmo implementado, né? Sem distinção de algoritmo ali, mudando-nos apenas a biblioteca ali por baixo dos planos, que no caso é a CITON, que é uma implementação em C, que nos propiciou ganhos ali, utilizando essa versão da DTI para realizar o cálculo do Open Path. Uma outra melhoria também implementada aqui nesse trabalho foi uma implementação paralela, né? Utilizando a JobLib, tá? Junto com a implementação do CITON ali. E essa implementação da JobLib foi implementada a nível de cluster. Então, cada cluster ali é calculado por um processo. Então, o processo vai ficar responsável por calcular um cluster paralelo aos outros processos. Depois, quando ele finalizar, ele vai pegar o próximo e assim sucessivamente até que todo o cálculo ali dos Open Paths para todos os clusters tenha sido realizado. Então, essa foi a divisão ali dos dados para se paralisar. A respeito dos nossos resultados experimentais, né? Então, utilizamos aqui um dataset com 864 séries temporais, tá? De tamanho de 3.403 data points. E eles foram distribuídos, essas séries foram distribuídas dentro de 64 clusters. onde temos aqui esse dataset, que essas séries foram obtidas através de uma simulação de mais de 750 mil viagens em 36 vias ali na cidade de São Paulo, próximo da região da Paulista. Onde usamos aqui, para executar essas simulações, cálculos e tudo mais, uma máquina aqui de 64 gigabytes de RAM, com um core set aqui de 3.60 gigahertz, octa-core. E na implementação paralela, né? Nos experimentos aqui, utilizamos os outros núcleos aqui da máquina, né? Como o processo ali da JobLib, onde vimos que antes não era utilizado, né? Antes era sequencial, a gente estava utilizando somente um processador, perdendo recursos ali, implementamos aqui para usar todos os recursos disponíveis ali na máquina, no caso, os outros núcleos ali de processador. A respeito ainda dos resultados, né? Aqui da nossa implementação, temos aqui que uma comparação em relação à implementação atual, né? Que levou um tempo ali de 2.353 segundos para serem executadas, isso somente aqui, a etapa de cálculo do OpenPAP, eliminando todas as outras etapas de execução da simulação parcial, clusterização e tudo mais, tá? O ganho relativo em relação a essa implementação da forma sequencial aqui, temos que chegamos a 43 segundos, 51 vezes mais rápido ali em relação ao tempo. Temos aqui duas implementações paralelas, a primeira aqui que vemos é um salvamento de memória em disco, né? Que é um recurso que nos permite realizar um cache ali dos dados que estamos processando. Esse recurso é disponível ali na JobLib, tá? Então, tivemos ali uma performance de 36 vezes mais, né? Então, perdemos desempenho em relação à sequencial sem esse salvamento ali, com 65 segundos. E temos também a implementação em site paralelo, né? 15 segundos, cerca de 156 vezes mais rápido ali do que a implementação atual, puramente em Python. E também temos ali um speedup até três vezes melhor do que a sequencial, tá? Ainda não está no ideal, mas é para essa qual a implementação que temos aqui. Bom, conclusões e trabalhos futuros, né? Esse trabalho aqui, ele apresentou uma implementação para melhoria da etapa ali, da etapa de mapeamento da CIMEDAP, né? Da técnica CIMEDAP. Os resultados apresentados são animadores, né? Então, vimos que tivemos um ganho significativo ao utilizar o CITON. Ainda vemos que temos ganhos ali para conseguir, né? Em relação a algumas etapas e algumas implementações. Vimos ali que o uso da CIMEDAP, ele sem o uso da memória ali no Paraleliz, conseguimos ali cerca de 56 vezes mais rápido do que a implementação atual, né? Utilizando os 18 núcleos. O objetivo para trabalhos futuros é testar com cenários em larga escala, ali como o da cidade de São Paulo, com mais de 4 milhões de viagens. E também melhorar ali o speed-up ali da implementação paralela em site em relação à implementação sequencial, que vimos ali que não está no seu máximo desempenho, né? Então, esses são trabalhos futuros para esse trabalho. Esse foi o nosso apoio, né? Capesta, CNPq, CAPS, ali apoiando o Instituto das Cidades Inteligentes. E obrigado.